Meus amigos, bem-vindo a mais uma aula de polígono aqui com o seu amigo de todas as horas, professor Paulo Lacerda, especialista em questões de concurso. Esse canal, ele trabalha com questões de 98% a 100% de concurso. Obrigado por vocês estarem aqui. Estamos juntos nessa caminhada para nós alcançarmos concurso público e prova de escolas militares. Eu hoje vou colocar aqui uma questão da Escola Preparatória para Cadete do Exército. Essa questão caiu lá na Escola Preparatória para Cadete do Exército. Nós vamos ver uma sequência de polígono e algumas repetindo a mesma simbologia, o mesmo modelo de raciocínio para a gente poder desenvolver cada vez mais o nosso conhecimento. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Professor Paulo Lacerda agradece muito. Quem caiu de paraquedas aqui, não deixa de ir lá e apertar o botãozinho de inscrito. Tá bom, galera? Nós precisamos aumentar os nossos seguidores. Esse canal, vou só resumir de falar para vocês, que ele foi feito para ajudar as pessoas carentes que não podem pagar o curso de matemática. Nós temos aqui porcentagem, porção de segundo grau, exponencial, problemas com frações, problemas com proporcionais e agora estamos vendo sequências de polígono. Tá certo? Então, vamos lá, galera, vamos nessa comigo aqui? Vamos nessa. Olha só, ele diz aqui o seguinte. O ângulo interno de um polígono regular, tá vendo? É o quadro de seu ângulo externo. Calcule o número de lados do polígono e nomeie esse polígono, o nome dele. Então, olha só, pessoal, qual é a fórmula do ângulo interno? Nós já vimos nas outras aulas anteriores, do polígono 1, 2 e 3. O ângulo interno, a fórmula é 180, que multiplica n menos 2, sobre n. E o ângulo externo, que é o ângulo externo, que é 360 dividido por n. A soma de todos os ângulos externos de um polígono é 360. Se eu quiser achar o ângulo externo dividido por um número de lados do polígono. N, então dá 360 sobre n. Vamos montar a nossa equação do primeiro grau, baseado nas informações do problema. Olha só, o ângulo interno de um polígono, o ângulo interno de um polígono é igual ao quadro 4 vezes o seu ângulo externo. Então, o ângulo interno de um polígono é 4 vezes o ângulo externo desse polígono. Tá certo? Quem é o ângulo interno? É 180, que multiplica n menos 2, sobre n, que é 4 vezes o ângulo interno, que é quem? 360 sobre n. Tá certo? Então, aqui nós temos já a equação montada, montada. Antes de qualquer coisa, eu vou ensinar um macete a vocês. Ó, 180 está multiplicando n menos 2. E o 4 está multiplicando 360 dividido por n. Eu posso pegar o 180, ó, e dividir por 4. Dividir por 4, vai dar 4. 4 vezes 4, 16 para 18, 2 baixo 0. Dá 5, 5 vezes 4, 20 para 20 é nada. Então, 180 dividido por 4 dá 45. Ora, aqui eu tenho 180 do lado esquerdo multiplicando n menos 2, sobre n. Do lado direito eu tenho 4 multiplicando 360, sobre n. O que é que eu posso fazer? Tá vendo? O que é que eu posso fazer? Eu posso dividir esses elementos que estão do lado e do outro da equação por 4, para simplificar. Aqui vai dar, ó, 45. E aqui vai dar 1. Então, como é que eu fiquei? Eu fiquei com 45, que multiplica n menos 2, sobre n, tá vendo? Que é igual a 360 sobre n. Tá vendo? Ora, esse n eu posso cortar com esse aqui. Por quê? O n está dividindo essa expressão no primeiro, na primeira parte da equação e na segunda parte eu tenho o n dividido também. Eu posso cortar os dois. Então, vai ficar como? Então, ó, 45 vezes n, 45n menos, 45 vezes 2, 90. Que é igual a 360. Tá vendo? 45n, 45n, 45 vezes n, 45n menos, 45 vezes 2, 90, que é igual a 360. Pego esse 45n, que é igual a 360. Aqui está diminuindo, vai para lá, somando. Mano, a operação inversa da subtração, é a subtração. E a operação inversa da subtração, é a subtração. Então, quando eu passo um elemento de um lado para o outro da equação, eu troco o sinal de operação, viu? A gente vai aprendendo esse macete. Então, aqui vai ficar, ó, 45n é igual a 360 mais 90. Quanto é 360 mais 90? Ó, 0, 9, 6, 15, vai 1, dá 4. É 450, 450. Tá vendo? Então, 45n é igual a 450. 45 está multiplicando. Vai para lá. Ó, dividindo. Qual é a operação inversa da multiplicação? Operação inversa da multiplicação é a divisão. Muito bem, galera. Então, 450 dividido por 45, o n é igual a 10. N é igual a 10. Achei quantos lados tem o polígono. Calcule o número de lados do polígono. 10. Nomei esse polígono. Um polígono de 10 lados. Como ele se chama, galera? Ele se chama... D-C-A-C-O-N-O. D-C-A-C-O-N-O. Tá vendo? Lá na prova, eles só pediram, calcule o número de lados do polígono. Mas eu estou pedindo para nomear o polígono também. É mais um incremento que pode acontecer de, em vez de pedir o número de lados do polígono, pedir o nome do polígono. É um polígono de 15 lados, pétatecado. Um polígono de 4 lados, quadrilátero. Polígono de 5 lados, pétatecado. Polígono de 3 lados, triângulo. De 6 lados, hexágono. De 7 lados, epitágono. De 8 lados, octógono. De 9 lados, ineágono. De 10 lados, decágono. 11 lados, 1 decágono. 12 lados, do decágono. De 13 e de 14, não tem. Mais de 15, tem a nomeação dele, que é pétatecado. Depois, só vai aparecer a nomeação do polígono de 20 lados, que é chamado de icosábulo. Galera, vou agradecer a vocês. Demos um refresco na memória de vocês do que é polígono. Polígono, os nomes dos polígonos de 3 a 20, aqueles que são nomeados, fizemos o exercício da Escola Preparatória Pratadete do Exército. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Hoje nós estamos com 3.131 inscritos. Então, eu peço a vocês, se tiverem assistido a essa aula, fale com um amigo, fala com um irmão, fala com um sofrinho, fala com os parentes, seus irmãos e irmãos, para se inscreverem no canal, mesmo que não queiram assistir. Porque essa de se inscrever aumenta a força do canal. Valeu, professor Paulo Acerva, vai deixar um abraço para você, né? Vamos ver depois o livro número 5. Fica na paz, fica com Deus, fui!